E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês a cena que foi deletada, censurada e esquecida do episódio O Pechinha de O Incrível Mundo de Gumball. Mano, a cena é hilária e bizarra ao mesmo tempo. Eu só descobri ela porque essa semana eu tava assistindo O Incrível Mundo de Gumball em inglês e daí eu fui parar nesse episódio aí e eu descobri ela, que ela foi censurada porque eu nunca tinha visto no episódio versão português. Eu tava assistindo em inglês e eu percebi, peraí, peraí, eu nunca tinha visto isso na versão português não. Daí eu descobri que ela foi uma cena censurada. Essa cena aí da versão original que foi censurada, cara, eu juro pra vocês, ela é um pouquinho estranha, tipo, não é nada demais assim, não é algo, meu Deus do céu, isso não deveria estar no desenho, mas algo bem bizarro. Eu não poderia falar bizarro, né, porque falar que algo é bizarro seria como se ela fosse muito pesada. Ela é um pouquinho constrangedora, né, vamos dizer assim. Eu gostei muito dessa cena, eu ri muito com ela e eu juro, se eles tivessem deixado aqui no Brasil, se eles tivessem dublado essa cena, muitos iriam rir com ela. Claro, somente os adultos, as pessoas um pouquinho mais velhas, assim como eu, né, iriam entender essa cena. Porque foi uma baita de uma piadita adulta, né. Foi uma piada adulta, então esse foi o motivo deles terem censurado a cena. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês, se vocês querem descobrir qual foi essa cena censurada, vem comigo que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Eu não sei se eles consideraram esse fato de que algumas crianças não iriam entender, ou sei lá o que, eles censuraram e hoje eu vou mostrar pra vocês ela. No decorrer do vídeo eu vou explicando ela pra vocês, então fica comigo aí até o final, mas antes eu tenho um aviso bem importante pra dar pra vocês, então escutem esse aviso aí. Algumas pessoas me perguntam como que elas podem me ajudar a divulgar o canal, se elas têm que mandar pro amigo no Face, no WhatsApp ou sei lá onde. Porém é mais simples do que você imagina, é só você clicar no botão do gostei ali e pronto, automaticamente o YouTube já entende que o vídeo é interessante e ele recomenda pra outras pessoas conhecer o meu canal. Então é só você clicar no gostei e pronto, beleza, já me ajudou, obrigado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todos os novos vídeos. Bom, então chega de enrolação e bora logo conferir essa cena aí que foi deletada, essa cena constrangedora e estranha pra caramba. Pra você que não assistiu o episódio ou que não se lembra dele, esse é aquele que a Anais tá toda revolta lá da vida porque tem um garoto lá na escola que tá enchendo o saco dela porque ele é mais inteligente que ela, daí ele fica zombando ela. Falei muito ela, mas ok. No começo do episódio ela tá tão revoltada que ela tá estraçalhando um monte de ursinhos lá e dando uns chutes nervosos no que vem pela frente dela. O que eu mais curti desse episódio foi a referência que ocorre lá pelos 2 minutos e 40 segundos. Nesse tempo aí o Gamble e o Darwin tá tentando explicar pra Anais que a violência não leva a nada e que ela só gera mais violência. Só que quando o Gamble entende que o carinha lá tá tirando onda da cara dela, que ele tá se achando melhor que ela, ele vai lá e se transforma em um Super Saiyajin. Que é uma referência clara ao Super Saiyajin de Dragon Ball, né? Ele chama diferente porque é uma paródia, é uma referência, né? Só não vê isso quem não quer. Como é que ele chamara? Era Super Saiyajin. Tipo, em vez de Super Saiyajin, é Super Saiyajin. Um detalhe interessante é que essa foi a segunda vez em que o Gamble tentou se transformar em um Super Saiyajin. Ou como ele mesmo disse, um Super Saiyajin. A primeira vez que ele tentou se transformar no Super Saiyajin foi no episódio Os Outros. É normal, né? Quem nunca tentou se transformar num Super Saiyajin? Ah, por favor, né? Não vem me dizer que você nunca tentou. Se você nunca tentou, me desculpa, mas você não teve infância. Ou talvez você nunca assistiu Dragon Ball, né? Ou talvez você não é um retardado que nem eu, que ficava levantando a mão quando o Goku pedia pra todos os seres do planeta levantar a mão pra dar força pra ele. Ai, cara, eu não acredito que eu fazia isso. Eu levantava a mão e ficava lá que nem um idiota na frente da TV. Vai, Goku! Ai, cara. Blas, então pra ajudar a Anaís, o Gamble e o Darwin imprimem da internet algumas soluções pra combater a raiva. Pra combater esse ódio que ela tá tendo pelo Piala. Daí tem várias soluções, como meditar, ficar longe da pessoa, evitar a pessoa e etc. Mas vamos lá pra solução 5, que é onde acontece a cena censurada. A solução número 5 é pedir ajuda para um responsável. E adivinha pra quem que eles vão pedir ajuda? Pra senhorita Simi, eu quero agora que vocês foquem ali no Darwin que tá do lado de fora da sala. Ele tá usando um monte de objetos pra servir como escada, como apoio pra ele. Tem um sentido dele tá ali fora, tem um sentido, vocês vão entender daqui a pouco. Quem viu a cena censurada, tipo, quem assistiu na televisão uma versão dublada e viu a cena, eu aposto que você não entendeu porque que o Darwin tava ali fora, mas agora vocês vão entender. Ele tá ali fora com a intenção de ser uma piada que vai acontecer na cena aí e vocês vão ver agora, calma aí. Falando com a senhorita Simi, eles falam que o garoto não deixa ela em paz, que ele é chato e que ele é horrível. Então a senhorita Simi resolve mostrar pra eles o que é realmente horrível. Então ela começa mostrando a cicatriz que ela tem na cabeça, que foi um pai que ficaram revoltados da vida pelo fato dela ter ensinado o filho deles a fazer fogo. Beleza, né? Vou ensinar o seu filho a fazer fogo aqui e tá na cabeça. Daí você fica com uma cicatriz enorme na cabeça. Ah, e ela diz que isso foi há 2 milhões de anos atrás, então isso deve ser mais ou menos a idade que ela tem, né? Pelo jeito ela é imortal, né? Porque, meu amigo, 2 milhões de anos é muita coisa. Ela também mostra a cicatriz do joelho e em seguida ela mostra a cicatriz que foi censurada. Aqui no Brasil. Bom, como você viu aí, não tem nem como perceber que ocorreu um corte nessa cena. Só se você já assistiu sem a censura, aí você sabe, né? Mas enfim, agora vai rodar aí pra vocês a cena sem a censura, dá uma olhada aí. É, cara, eu sei, muito bizarro, muito estranho isso. Eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu aí, peraí que vocês vão entender o que ela falou. Como alguns não entendem o inglês, eu vou traduzir rapidinho pra vocês, mas o meu inglês não é muito bom, né? Eu vou só traduzir pra vocês o que eu entendi. Pelo que eu entendi, ela disse, no dia em que o Colombo chegou, eu acabei caindo no chão molhado. Se é que você me entende, isso foi uma baita de uma piada duta, cara. Inclusive uma bem polêmica, faz até sentido eles terem deletado isso, né? Quem entendeu, entendeu. Não vou ficar entrando em detalhe nisso, mas quem entendeu, entendeu. O Colombo que ela tá falando é o Cristóvão Colombo, que provavelmente você já deve ter estudado em história. Sabe o que eu mais ri com tudo isso, cara? O Darwin ali no fundo, que teve uma visão magnífica. Eu acho que vai demorar um tempinho pro coitadinho esquecer dessa maravilhosa cena que ele viu. É, Darwin, péssimo momento, péssima hora pra você estar na janela do segundo andar, ou terceiro, quarto, sei lá. Em seguida ela mostra uma cicatriz que ela tem no braço, que se eu não me engano, eu não lembro direito agora, eu não anotei aqui, mas eu acho que foi a caça às bruxas, alguma coisa assim. Daí eu acho que confugiram ela com uma bruxa e acabaram dando uma cicatriz no braço dela. Mas, cara, fala sério, essa cena aí foi bem constrangedora, foi uma cena bem estranha e faz até sentido eles terem censurado isso, né? Pensa, tá passando essa cena aí na TV e tá uma criança lá assistindo, até que fez sentido eles terem censurado isso, né? Enfim, cara, como eu disse, essa cena foi bem estranha, foi bem constrangedora, foi muito estranha mesmo, fez até sentido eles terem censurado isso. Antes de acabar o vídeo, eu vou rodar mais uma vez aí pra vocês a cena sem a censura, né? A cena que foi censurada aqui no Brasil, vai rodar mais uma vez e vamos lá. E aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!